A nossa natureza é rica demais, né? E ainda falando sobre preservação aqui na nossa região, o projeto Onças do Iguaçu, do Parque Nacional do Iguaçu, é um trabalho muito importante. Divulgou, inclusive, nesse fim de semana, o novo censo da população de onças. A estimativa é que mais de 100 felinos vivem entre Argentina e Brasil. A onça representa equilíbrio na natureza. Quando ela existe, ela está mantendo o equilíbrio de todas as outras populações, inclusive a dos herbívoros. As onças pintadas e as pardas fazem esses herbívoros se movimentarem. Os herbívoros, na maioria deles, comem as sementinhas, como, por exemplo, a anta. E aí eles levam essa semente para outras áreas e acaba reflorestando e mantendo a floresta viva. E é o que a gente diz, onde tem onça, tem vida. Há uma estimativa que entre 72 e 122 onças pintadas vivem no Parque Nacional, entre Brasil e Argentina. O censo foi divulgado pelo projeto Onças do Iguaçu, responsável por um trabalho de conservação da espécie. Essa população dobrou em 10 anos e agora está se mantendo estável. Isso é um resultado bom de conservação, mas também indica que a gente não pode bobear, que o jogo não está ganho. A gente tem que continuar mantendo os esforços, porque se param os esforços de conservação, existe a chance dessa população baixar de novo. O censo é realizado há 12 anos e envolve pesquisadores do Brasil e Argentina. São mais de 400 câmeras como esta instaladas em uma área de 582 mil hectares do Parque Nacional do Iguaçu. É o maior monitoramento em área de onças pintadas no mundo. É um exemplo de cooperação e de irmandade. Claro que fazemos porque é necessário, porque há muitas onças que se locomovem pela fronteira a todo tempo. E as ações de conservação, de pesquisa, têm que ser feitas juntas de ambos os lados. Entre 1990 e 1995, estimava-se que o parque abrigava entre 400 e 800 onças. Já em 2009, a população caiu bastante, cerca de 11 animais no lado brasileiro. A partir daí, os trabalhos de conservação foram intensificados e ano após ano, o grupo voltou a crescer. O trabalho de coexistência que o projeto faz para aumentar a tolerância dos moradores lindeiros, a presença das onças, isso pode estar evitando o abate de onças. Então, isso também ajuda muito a segurar a população estável. Só o homem-onça não tem predador além da nossa espécie.